Olá, eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luscrística. Hoje é dia 12 de outubro de 2015, dia de Nossa Senhora Aparecida. E vamos realizar agora, ao vivo, e essa meditação será gravada, está sendo gravada, a comemoração do dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, vamos começar, fechando os nossos olhos. Feche os seus olhos, respire profundamente. Inspire, expirando, relaxe, solte. Solte qualquer tensão que esteja no seu corpo, nos seus ombros, barraço, pescoço, cabeça, testa. Solte. Relaxe. Leve a sua tensão para o centro do seu coração. E veja que ali está uma luz. Imagine uma luz no seu coração. Essa luz é a representação de Deus em você. Da sua alma, do seu melhor, do seu espírito. É a sua parte divina, a parte de luz, que ali habita. Inspire esta luz, expire esta luz. Deixe que a luz vá até a sua cabeça, o seu corpo mental. Preencha de luz. A luz do seu coração ilumina a sua cabeça, seus pensamentos. Seus olhos, nariz, maxilar, pescoço. Orelhas. Inspire novamente essa luz e ela toma todo o seu peito, braços e mãos. Você acende. Inspire esta luz e leve-a para os seus pulmões. Encha seus pulmões de luz. Inspire. Preencha toda a sua parte frontal, do peito e as costas de luz. Sua barriga, estômago, intestino, sua pele. Luz. Inspire novamente essa luz. Ilumine toda a sua bacia, seus órgãos genitais, seu útero, próstata. E mais uma vez, inspire a luz. Ilumine suas pernas, joelhos, panturrilha, pés. Observe a luz do seu coração. Expanda essa luz. Expanda essa luz para todo o seu corpo. e não há nada que não esteja iluminado. Expanda essa luz por toda a sua aura e por todo o ambiente onde você está. Expanda essa luz para todo o universo. Você é luz infinita, sem limites. E tudo que não é compatível com essa luz se desfaz. E tudo que não é compatível com essa luz se desfaz. E tudo que não é compatível com essa luz se desfaz. A sua direita, sinta a presença do Arcanjo Miguel. Sinta o calor da energia do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel vem com toda a sua hóstia angélica e com a sua espada de luz. e se coloca do seu lado direito. Sinta o amor, proteção. Sinta o Arcanjo Miguel. Na sua esquerda, sinta a energia do Arcanjo Gabriel. Começa a sentir o calor da sua energia. e ele vem até nós com sua espada de luz e com toda a sua hóstia angélica. Sinta a presença do Arcanjo Gabriel à sua esquerda. A sua energia, o seu amor. Sinta o Arcanjo Gabriel. a sua proteção. As suas costas, sinta a presença do Arcanjo Rafael. Rafael. Rafael, vem até você com toda a sua hóstia angélica, com a sua espada de luz e fica às suas costas. as suas costas. Sinta a energia do Arcanjo Rafael às suas costas. Sinta a sua energia, o seu amor. Sinta a proteção do Arcanjo Rafael. dos seus pés saem potentes raízes de luz. e vão seguindo até o coração da Mãe Terra. O grande sol central do planeta Terra. O coração de Gaia. do seu coração Gaia emana a sua energia que sobe por suas raízes de luz, sobe por suas pernas e vem até o seu coração. do topo da sua cabeça saem potentes raízes de luz que sobem até o grande sol central. a representação de Deus Pai no início e do coração dele vem a energia que segue por suas raízes de luz entram pelo topo da sua cabeça e vão até o seu coração de luz. e você do coração do encontro dessa energia de Deus Pai e de Deus Mãe somada à sua própria luz você emana luz para todo o universo. seja luz paz consciência nas suas costas está o seu anjo da guarda um ser de luz amoroso que te acompanha que te auxilia te protege que se desdobra em amor emana e gratidão do seu coração para o seu anjo da guarda esse anjo da guarda lhe abraça com suas asas de luz ele leva para o mundo um local de nuvens chegamos a um local nublado mais extremamente acolhedor leve muito leve muito leve e as nuvens se abrem abre e você vê à sua frente a grande mãe a grande mãe tem à sua volta inúmeros anjos e ela te abençoa e a grande mãe se senta em um trono de luz e você fica próximo dela sinta essa energia de amor a grande mãe olha você nos olhos e você se sente ainda pesado e começa a conversar com ela minha mãe me abençoe abençoe toda a minha história abençoe todas as minhas minhas vidas abençoe todos os meus pensamentos emoções abençoe todas as minhas realidades minha família meu lar abençoe abençoe o planeta terra mãe e a representação da própria Gaia da mãe Gaia se apresenta e se coloca do lado esquerdo da grande mãe é a alma do planeta manifeste toda a sua gratidão por tantas oportunidades de estarmos nesse planeta divino com a mãe que nos girou com a mãe que nos mantém e uma terceira mãe se apresenta é a alma da mãe lua a mãe lua que escuta os nossos amores e desamores pois ela representa o nosso emocional representa agora todas as vivências emocionais que tivemos manifeste-se o amor pelas três grandes mães presentes que representa toda a nossa história e peça e peça que elas as três abençoe você e você então do seu coração vai entregar as mães todas as suas emoções positivas positivas negativas todo o seu medo toda a sua sensação de falta de perda todas as suas as dores entregue solte de você liberte-se e vão juntos enumerar algumas grandes mães que possibilitaram todas essas experiências que eu tive que eu tenho e que terei do útero de vocês da alma de vocês de vocês vieram a possibilidade de eu viver de eu sentir de eu amar de eu pensar de eu manifestar eu vou soltar de mim todo o peso toda a culpa toda e qualquer emoção que me prenda desapegue-se grandes mães eu entrego a ti o meu corpo físico eu entrego a minha saúde e solte tudo o que você pensa que você sente que você acredita de estar doente de estar precisando e solte torne-se um espírito livre eu entrego eu entrego a minha saúde entrego os meus sentimentos entrego os meus pensamentos entrego o ar que eu respiro entrego os meus intestinos entrego os meus pés solte solte eu entrego a minha casa eu entrego o meu carro eu entrego a minha casa de lavar roupa eu entrego o meu ferro de passar entrego o tanque entrego todas as as responsabilidades eu entrego o que eu tenho que suprir entrego as minhas preocupações entrego os meus medos entrego a minha família eu entrego o meu marido minha esposa meus filhos eu entrego as pessoas que me ajudam na limpeza da casa solte solte tudo pelos eu entrego a limpeza eu entrego a sujeira eu entrego tudo que um dia eu ouvir que tem que ser assim solte eu entrego o meu serviço entrego o meu trabalho entrego os meus estudos meus diplomas entrego tudo o que eu estudei entrego tudo o que eu não não estudei entrego todas as emoções culpas tudo o relativo a tudo o que eu aprendi a tudo o que eu aprendi na escola desde criança como teria que ser como não teria que ser solte entregue entrego entregue entregue para uma das grandes mães a sua frente entrego para as três apenas solte solte o peso desapegue solte entregue para que tudo seja abençoado para as mães eu entrego entrego minhas mágoas entrego minhas dores vai entregando faça você eu entrego meus medos entregue tudo o que te prende tudo que te traz medo tudo o que te bloqueia eu entrego os meus traumas eu entrego tudo que eu entendi eu entrego os meus olhos meus ouvidos minhas mãos e meus pés eu entrego todas as experiências liberte-se eu entrego o dinheiro eu entrego a falta de dinheiro eu entrego as responsabilidades eu entrego as dívidas eu entrego minha conta no banco solte eu entrego para elas eu entrego tudo o que dói procure no seu corpo se há algo preso entregue escolhe do seu corpo algo que lhe prende entregue veja se você consegue ver o que é que te prende e solte os grandes arcanjos Miguel Gabriel Rafael vem até nós nos limpa desprende qualquer dor de nós com suas espadas de luz nos limpam nos ajudam e as grandes mães nos abençoam tudo o que nós entregamos são abençoados trabalhados reciclados abençoados renovados pois vamos conseguir vamos continuar com as nossas experiências com tudo isso que entregamos mais uma outra oitava um desapego mental e emocional dramático e tortuoso não mais assim livre observe as situações da sua vida fora delas escolha como interagir com elas sem dor as mães colocam as mãos sobre a nossa cabeça nós somos energizados com sua energia com a energia delas de amor de manutenção de manifestação de bênçãos pétalas de luzes caem sobre nós somos reabastecidos energéticos emocionalmente psicologicamente fisicamente reabasteça-se com a luz da fonte de onde você veio sinta-se leve perceba livre agradeça as grandes mães peça para a mãe divina e hoje como é o dia de Nossa Senhora Aparecida para que ela te abençoe e abençoe toda a sua vida sua casa seu mundo seu universo sua história sua família seu serviço seu lar que tudo seja luz paz e amor seu anjo da guarda te pega pela mão agradeça seu coração essas bênçãos o anjo da guarda nos traz devagar a nossa realidade física aos poucos vamos retornando respirando profundamente mexendo os nossos pés mãos e agradecendo a todos os seres de luz que participaram desse momento especial aos anjos os arcanjos nossa família espiritual os seres de luz a todos os nossos antepassados e nossos descendentes que o manto da mãe divina cubra cada um namastê que o